Você tá ouvindo o podcast Enraizando o Antirracismo nas Favelas, Desconstruindo Narrativas Sociais sobre Racismo no Rio de Janeiro, uma produção Rio & Watch. Iniciando o ano de 2021, o Rio & Watch lançou o projeto Enraizando o Antirracismo nas Favelas, Desconstruindo Narrativas Sociais sobre Racismo no Rio de Janeiro. O projeto propõe um debate contra o racismo de dentro pra fora, com foco nas vozes das favelas do Rio, tendo como meio o jornalismo comunitário para provocar o diálogo urgente que precisamos. Durante todo o ano de 2021, serão publicados, semanalmente no Rio & Watch, matérias, ilustrações, vídeos e podcasts majoritariamente realizados por comunicadores negros e de favelas. A ação antirracista visa três eixos, memória, atualidade e futuro. Nosso objetivo é trazer à tona o debate de raça e racismo, de modo a fornecer uma visão detalhada, multidimensional e interseccional sobre como o racismo estrutural funciona no Rio de Janeiro, e assim criar meios para poder transformar o debate e combater o racismo. Nos inspiramos pelo conceito Sankofa. Sankofa é um símbolo adinkra, um conjunto de símbolos ideográficos do povo Akan. Sankofa é representado por um pássaro que voa para a frente com a cabeça voltada para a cauda, carregando no seu bico um ovo. O símbolo representa um retorno para adquirir conhecimento e sabedoria do passado, através de uma busca de herança cultural dos antepassados, em prol da construção de um futuro melhor. Com isso, pode servir no contexto brasileiro para refletir o esforço fundamental de recuperar a ancestralidade e enfrentar as lutas e dificuldades históricas e atuais, para que possamos, de fato, realizar uma sociedade melhor. Moldados em ferro e fixados nas janelas, portas e portões de casas por toda a nossa região, os símbolos Sankofa lembram aos passantes que não é tabu voltar para trás e recuperar o que esqueceu. De fato, este ato é fundamental para realizar um futuro melhor para todos. É importante realizar que aquilo que não é nomeado não pode ser reconhecido para ser combatido. O racismo no Brasil habita nas estruturas da sociedade, incluindo o silêncio e o eufemismo da notícia sobre desigualdade social. É preciso tomar atitudes antirracistas, fazer a parte que nos cabe, apoiar e erguer vozes e amplificá-las em ações estratégicas para alterar relações de poder, para que, assim, as necessidades e os interesses de todos os cariocas sejam atendidos. Por isso, partindo do óbvio ao complexo, incluindo diversas dimensões e perspectivas raciais, assumimos o compromisso de realizar uma ação antirracista pública. Ao longo de 2021, vamos publicar 48 produtos midiáticos bilínguos em formato de narrativas textuais, audiovisuais, podcasts e ilustrações. Para participar, acesse o link na descrição desse episódio e preencha o formulário com sua proposta de pauta. Esse episódio foi produzido pela equipe do Rio One Watch. A ilustração de capa desse episódio foi feita por Davi Amel. Música-tema por Bidsmartz. E apoio à edição sonora por Matheus Simões. Aproveitamos para agradecer a todos os comunicadores comunitários que enviaram suas vozes para compor a nossa vinheta. Beatriz Carvalho, Dani Moura, Fábio Leão, Gracilene Firmino, Jaqueline Soares e Rafael Oliveira. Para mais coberturas ligadas ao programa Enraizando o Antirracismo nas Favelas, acesse o site rioonwatch.org.br. Você vai encontrar textos, desenhos, vídeos e áudios que juntos dão uma visão detalhada, multidimensional e interseccional sobre como o racismo estrutural funciona no Rio de Janeiro. Siga também as nossas redes sociais. Os links estão na descrição do episódio. Valeu por ouvir e até a próxima. Música-tema. 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 Música-tema.